Olá, seja bem-vindo, está começando o DC Notícias. Veja agora os destaques dessa edição. Fim da estação mais quente do ano e o início do outono. Audiência pública sobre as novas denominações de ruas e bairros em Foz do Iguaçu. E a aula magna do DC Monjolo. O DC Notícias já está no ar. E hoje nós recebemos nos estúdios do DC Notícias o professor, coordenador do curso de formação e pós-graduações de agronomia do Centro Universitário DC, Martin Engler. Professor, seja bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite, André. Professor, vamos falar um pouquinho de qualificação e dessa área. Vamos começar um pouquinho falando dessa área, agronomia, uma área bastante diferente para algumas profissões, mas uma área que ainda, segundo dados, não está tão afetada pela crise, pela crise econômica no país, professor. Pois é. Nesses últimos anos o Brasil passou por uma grande crise, né? E dos poucos setores que não entraram em crise e, pelo contrário, cresceram, cresceu, foi o setor do agronegócio. E o principal profissional que trabalha nessa área é o engenheiro agrônomo. E a pós-graduação, para aquele aluno que já se formou em agronomia, nós temos vários egressos em agronomia, são quase 300 egressos em agronomia. É muito interessante estar fazendo essa pós-graduação, se especializando, né? Criando um diferencial para ele no mercado de trabalho. Então nós estamos oferecendo duas pós-graduação na área de agronomia. Uma em produção vegetal e outra em solos e nutrição de plantas. Então são duas pós-graduação muito boas, que vai dar uma boa especialização e vai ajudar o profissional a se colocar no mercado de trabalho. Professor, é uma área bem diferente, que tem uma procura talvez até diferente. Mas como mesmo, o senhor acabou de falar aqui dessa questão da crise, que é uma área que ainda não está tão afetada pela crise, como que tem sido a procura dos alunos por essa pós-graduação, por uma qualificação a mais nessa área da agronomia? Nós, a procura vai ser muito boa, André. E o diferencial que nós temos, até principalmente para o aluno que se formou com a gente também, nós procuramos trazer profissionais de fora, de outras universidades, até para ter um foco diferente, não ter o mesmo foco que ele teve com o nosso professor aqui da agronomia. Apesar que a agronomia hoje é um dos cursos que mais doutores têm. Nós temos aí 88% de doutores. Então é um dos cursos que mais doutores têm na graduação. Mas mesmo assim nós procuramos trazer profissionais de fora, para dar um olhar diferente. E uma troca de experiências, talvez, de conhecimento diferente, então? É uma abordagem diferente do conteúdo, né? E uma experiência diferente, como você falou. Então a gente procura trazer profissional de fora, ou em Federal do Paraná, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então alguns profissionais diferentes para dar um enfoque diferente também. E sempre profissionais que são profissionais de referência na área que estão ministrando as aulas. São, então, pós-graduações em agronomia. Então o aluno pode escolher, professor, o que mais se identificar, após que ele mais se identificar com o conteúdo, com os professores. Seria nesse sentido, após esse diferencial dessas modalidades? Isso mesmo. E sempre voltado muito para a tecnologia, o que está acontecendo de novo no mercado. São essas duas pós. Produção vegetal e sólido de nutrição de plantas. Temos um módulo com drones, o curso de agronomia da UDC foi um dos primeiros cursos do país a ter como disciplina optativa de drones na agricultura. Olha que bacana! Então a gente sempre procura colocar tecnologia para os nossos alunos. E isso não é diferente para a pós-graduação também, né? Vamos ter aulas práticas, os cursos vão funcionar aos sábados, durante 18 meses, mas são sábados alternados. Um sábado sim, um sábado não. E o início, André, vai para o dia 11 de maio. Então você que tem vontade, que acha necessidade, que vê que é interessante e é interessante para o profissional, dá para se programar, dá um bom tempo para se programar. Nós temos aí quase dois meses para você se programar e fazer essa pós. E o bacana é essas inovações, são essas inovações, professor, que nem o senhor citou aqui do drone. Os profissionais têm que se capacitar, têm que melhorar essa qualificação, até por essa disputa hoje de mercado, de mercado, que o profissional que estiver mais bem preparado, mais qualificado, cada vez mais oportunidades, mais portas se abre para esse profissional? Ah, sem dúvida. E a pós-graduação vai te dar essa especialização. Você está sempre na frente do teu concorrente. Você tem sempre uma situação a mais. E outra coisa muito importante, André, quando você faz uma pós-graduação, você está fazendo contato com outros profissionais de diferentes regiões, diferentes empresas, que a gente diz aquela rede de contatos que vai estar formando também. Então você já está junto com profissionais ligados na área. Isso é muito importante também. Ainda mais aqui em Pós-Iguaçu, professor, essa região tribo, essa fronteira. E nós recebemos muitos alunos do Paraguai, da região Santa Terezinha, São Miguel, Matelândia, essa região toda. Nós tivemos um profissional escrito de Curitiba, que está indo para cá também, que está se transferindo e está fazendo a pós-graduação com a gente. Então, são diversos profissionais que nós temos aí e que, para você, a pessoa que está fazendo esse curso, são os contatos que ela vai criando, a rede de contato. Também é muito importante, além da pós-graduação, que é importante, da importância que nós falamos agora, de conhecimento, e ter uma especialização a mais para conseguir uma colocação melhor no mercado de trabalho. A UDC também, professor, oferece outras oportunidades. Nós conversávamos há pouco também sobre outras oportunidades. Que oportunidades são essas para outros alunos, professor? Tem outro curso muito interessante, que é o curso de gestão na produção de aves e suínos. Esse curso, essa pós-graduação, também vai começar agora, dia 11 de maio. Um curso muito interessante. Vai dar essas duas áreas importantes, que é aves e suínos. Onde a nossa região é muito forte, né? Nós temos a Frimesa, a LAR. Então, são empresas onde o profissional pode estar se colocando. E só agrega cada vez mais. Mas, sem dúvida, a pós-graduação é muito importante. Professor, as inscrições estão abertas, a oportunidade está aberta. Como é que os alunos podem fazer essa inscrição? Eles podem ligar para o telefone 3572-69-00. Ou, entrando no site da UDC, pedindo informações para a gente, no próprio site. A coordenação da pós-graduação, nós entramos em contato daí. Nos passam o telefone, a gente faz o contato. Ou vem até pessoalmente da UDC. Até a instituição conversar um pouco mais, saber um pouco mais. Dessa funcionalidade, da disciplina, o que o aluno está querendo buscar no momento. Pode vir até a UDC? Sim, a gente vai ter o maior prazer em atender. Nós temos a UDC Empresarial, onde nós temos o professor Simples, que é o coordenador geral. Só marcar um horário, nós vamos lá atender. Mostramos como é que vai ser a pós, quais são as disciplinas, quais são os módulos. São 432 horas, cada pós. Tanto de produção vegetal, solo de nutrição de plantas e aves e suínos. Cada um desses pós tem 432 horas. Olha só que bacana. Professor, a pós começa no dia 6 de abril? Não, 11 de maio. 11 de maio. Na parte veterinária e de agronomia, começa um pouquinho mais tarde. Dia 11 de maio começa. E a duração? São 18 meses. Professor, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação, as suas informações e agradecer a sua presença hoje aqui. Eu agradeço o convite, André. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. E a seguir, o fim da estação mais quente do ano e o início do outono nesta quarta-feira. E a segunda parte do ano e o início do ano e o início do ano e o início do ano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí